Eu também vou me atrever, em nome de muitos conterrâneos do senhor, em expressar aqui a todos os presentes e especialmente aos seus familiares que já são homenageados por natureza por tê-lo como membro desta querida e amada família. É um momento fácil e, ao mesmo tempo, difícil, porque falarmos sobre alguém que chega aos 100 anos de vida podendo contar a história que o senhor tem para contar é algo realmente gratificante para todos nós, é motivo de orgulho muito grande para todos os seus familiares, para todos os seus amigos e para todos aqueles que em algum momento tiveram o privilégio de compartilharem momentos da sua vida, cuja vida se constitui num grande exemplo, uma grande lição para todos nós, independentemente de conterrâneos, mas todos aqueles que já disse anteriormente, repito, tiveram esta oportunidade de conhecer um homem querido, educado, culto, por demais gentil e que nós só temos a dizer neste momento que é um momento próprio para agradecermos especialmente ao nosso bom Deus por nos ter dado esta oportunidade, nesta manhã de sábado, no dia seguinte que o senhor completou 100 anos de vida estarmos comemorando o seu centenário, porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de assistir alguém comemorar 100 anos de vida e nós temos essa grata satisfação e não é tão somente comemorar 100 anos de vida mas é comemorar a história de vida de um homem que faz merecer diuturnamente o nosso carinho, a nossa admiração, o nosso respeito e o nosso amor então, nosso bom Deus, muito obrigado pela existência do senhor e parabéns